Olá, meus amigos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Como sempre, a minha expectativa aqui é que tudo esteja no bem com você, com a sua família, com as pessoas importantes na tua vida. Bem, gente, prever o comportamento de Andressa Aurach tem sido uma tarefa muito difícil ou impossível, porque nos últimos dias ela tem dado provas contundentes de que realmente possui fortes traços do transtorno de personalidade borderline, isso diante da impulsividade do seu comportamento e também das suas oscilações de humor. O que eu vou narrar aqui para vocês é algo que deveria ter acontecido em anos, mas na vida da Andressa aconteceu em alguns dias. Ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, saiu, posteriormente já foi anunciando o fim do seu casamento. Pouco tempo depois ela estava fazendo graves denúncias contra o seu ex-marido, de descaso, negligência, conflitos, traições. Pouco, posteriormente já voltou a fazer programas e a se apresentar em uma boate, o Gruta Azul Clube. Chegou até a se apresentar uma noite lá, e isso estando ainda gestante, e ainda gravou esse vídeo aqui. Gente, estou aqui no restaurante do Gruta Azul, que eu estou jantando. que daqui a pouco eu ia me apresentar, fazer show, a uma e meia. E meu ex-marido está aqui na frente da porta, querendo, não sei. De repente me prender por eu não sei o quê, porque ele está me acusando de coisas que eu não fiz. Eu estou há mais de sete anos sem usar droga. E eu não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente já não está mais junto. Então, de verdade, eu não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Ele está aqui na frente com a polícia, você tem noção disso? Eu quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Né? Agora eu vou voltar a comer aqui, minha jantinha, porque depois eu tenho que trabalhar, tenho que me apresentar. Tá bom? E aí, quando achávamos que era o fim da picada e que isso ia terminar mal, no mesmo dia dessa declaração da Andressa, ela já havia se entendido com seu marido e reatado novamente o seu casamento. E agora já postou fotos amigáveis, afaves ao lado dele. Já estão até fazendo um passeio já. E a Andressa parece estar mais tranquila. E, gente, ela fez algumas declarações. É isso que eu quero comentar com vocês. Algumas pessoas começaram até a questionar. A Andressa voltou novamente a ser evangélica, até porque, né? A Andressa tem mostrado agora uma aversão, tanto por igreja evangélica, como também por muitos evangélicos. Não todos, né? Mas, pelo menos, aqueles que criticam ela. É isso que eu quero comentar aqui com vocês. Antes, eu só quero rapidamente fazer uma solicitação. Está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui, ele é feito com muito carinho para você. E eu quero te fazer um convite que não vai custar nada. É de graça. Vem integrar a família do nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Até para você não perder vídeos do teu interesse. Vídeos relevantes para você. E também quero pedir o teu like, que também é de graça. Não custa nada. Assim como esse vídeo que eu estou fazendo para você é de graça. Também o teu like, ele é de graça. Então, dá um like aí com vontade para ajudar a engajar o nosso vídeo. Posso contar com você? Então, está certo, meus amigos. Vamos lá. Gente, e o marido da Andressa assumiu publicamente que eles estão reatando o casamento. Para mim, foi o casamento mais curto que eu já vi há alguns meses. Mas também foi a separação mais curta que eu já vi. Deuou dias. Estou lá nem um mês. E aí, muitas pessoas ficaram questionando. Poxa, em alguns dias atrás, ele já havia se assumido que não queria mais o relacionamento com a Andressa, que não ia mais voltar a se relacionar com ela como marido, mas queria dar o suporte. De repente, agora ele começa a reatar o casamento. O que aconteceu? Acontece que a Andressa atingiu ele de uma maneira muito forte. Eu até falei no outro vídeo que assim como ela estava atacando a Igreja Universal, desconstruindo a imagem da Igreja Universal, que eu volto a dizer que eu não estou defendendo a Igreja Universal, até porque eu discordo das doações excessivas de oferta e de pressuposto da teologia da prosperidade. Mas, a Andressa estava desconstruindo a imagem da Igreja Universal e querendo aplicar a mesma coisa para o seu ex. Ele começou a se manifestar quando ela postou prints. Onde, nesses prints, a não ser que ela tenha falsificado os prints, lá nos prints, havia a conversa dela com o ex, onde ele estava afirmando que estava cortando o plano de saúde dela e que, de fato, não queria mais o relacionamento e o casamento. E aí, a Andressa começa justamente a voltar a se apresentar em uma boate gestante como que para sobreviver, para ter dinheiro, uma vez que o marido havia terminado o relacionamento com ela. E isso pega muito mal para a imagem de um homem. O cara deixar a mulher, terminar um casamento com a mulher, cortar os recursos da mulher e a mulher ter que ir gestante e fazer programa, ainda mais ele, que tem uma vida financeira, estruturada, equilibrada. Isso pega muito mal para a imagem de alguém. E, com certeza, o Tiago sentiu isso. Por isso, ele começou a se definir nas redes sociais e chegou até a acionar a polícia para tirar a Andressa lá do Grota Azul. Certamente, ele sentiu isso muito forte. Impactou a moral dele. Até porque a Andressa, como vocês sabem, é uma figura pública. Então, meu amigo, todo o impacto do relacionamento deles acaba virando notícia. Então, isso foi muito ruim para a imagem dele. E eu acredito que não sei quanto esse relacionamento vai durar. Espero que dure pela vida toda. Embora que os sinais que esse casamento tem dado agora são sinais de instabilidade. Mas, pelo menos, durante a gestação da Andressa, me parece que o relacionamento irá durar, porque o Tiago viu que deixar a Andressa a essa altura ia ser profundamente negativo para a imagem dele. E aí, eles reataram novamente o relacionamento. Tem que postar até imagens de momentos plásticos, de momentos bons, calmos. E também, o Tiago fez questão de postar alguns prints de pessoas elogiando ele. Você vê? A do cara. Ele se sentiu que realmente ele foi afetado com a situação. E, gente, eu sei que se relacionar com uma pessoa que não transforma um borderline é difícil. É complicado. Entendeu? O Tiago, ele tem sofrido com isso. Ele próprio, né? Ele próprio falou isso em alguns prints que ele postou também no Instagram dele que ele até já retirou. Não é uma coisa fácil. Mas, também, eu não digo que o Tiago ele é um santo, né? Com certeza, ele teve as falhas dele também. E eu sei que ele se sentiu muito afetado pelas apresentações da Andressa. E agora, ele tem até postado alguns elogios de pessoas que fizeram elogios para ele por ele haver reatado o casamento de pessoas que estão se inspirando na atitude dele. Quando, na verdade, quando, na verdade, eu não vejo nenhum ato heróico nisso. Eu vejo apenas ele querendo reparar algum possível erro. E, ainda mais, também, levando em conta de que por ele estar se relacionando com uma figura pública, ele se torna uma figura pública também. Mas, enfim, independentemente da motivação que seja, ele reatou o casamento e a Andressa, agora que está gestante, ainda que tem o seu transtorno psiquiátrico, sem dúvida, ela precisa de apoio, né? Ela precisa de ajuda, de tranquilidade. A Andressa já parece mais tranquila. inclusive até postou no seu Instagram que o seu ex-marido, agora marido novamente, se arrependeu em que eles estariam reatando o relacionamento, que ele iria cuidar dela e da criança. E sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acredito que houve algum conflito entre eles. Por causa desse conflito, na verdade, pode ter acontecido vários conflitos. Chegou um ponto que o Tiago disse não, basta, eu não quero mais. E nisso, a Andressa levou um choque em realidade, porque ela está agora dependendo financeiramente dele. Ela ficou preocupada com o próprio futuro, com o futuro da própria criança e já começou a partir para o ataque, a buscar alternativa que para ela seria mais plausível de ganhar dinheiro e seria se apresentando na boate. E agora que novamente o companheiro tem mostrado o apoio para ela, tem ficado mais tranquila nesse sentido. E aí ela fez uma declaração, ela postou uma foto junto do seu parceiro afirmando que agora vai lutar pelo seu casamento, pela sua família e que essa é a decisão dela. E a gente começou a pensar, poxa, então ela voltou novamente a ser evangélica? Na verdade, em nenhum momento a Andressa afirmou que estava deixando de ser evangélica. Ela externou antipatia por muitos evangelhos que criticam ela, também falou que não vai participar mais de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, já declarou que para ela a igreja é só o CNPJ, essa é a perspectiva dela, mas em nenhum momento ela falou que estava se desligando do mundo evangélico ou não sendo mais evangélica. Mas com certeza, quando ela se apresentou na boate, pelo seu comportamento, a gente entende que ela estava agora se desligando totalmente do estilo de vida cristão que ela abraçara. bem, pelo menos por enquanto ela não tem pretensão de se apresentar em boate nenhuma e relacionado ao contexto evangélico, a Andressa parece cada vez mais desligada e desconectada desse contexto. Ao ponto de que com seus últimos comportamentos ela deixou claro que ela vai fazer o que ela precisar para ganhar dinheiro, para sobreviver, independentemente de que isso viole valores cristãos. Foi o que ela deixou claro com o seu comportamento. Bem, gente, para mim resta orar por ela, pelo relacionamento dela e torcer pelo melhor. Tanto pelo bem dela, da criança e do casamento dela com o Tiago. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Desde já a minha gratidão a cada um que me acompanhou até aqui. Não dê o like ainda, estou te lembrando agora. Se não tem mais desculpa, dá um like para nos ajudar e não é inscrito no canal, vem integrar a nossa família. O convite está aberto para você. Muito obrigado a todos. Um abraço apertado em cada um de vocês. Que Deus os abençoe.